E aí galera, esse é o nosso vídeo e estamos se apresentando a Hexa no Arco e no Dan. Meu nome é Maria Antônia, eu sou a Yasmin, eu sou o Danilo, eu sou o Jovem e eu sou o Ivo. Do total da população brasileira, 23,9% que é o tipo de ineficiência. De acordo com a participação do PIBGE, em 2010, faz de mais ou menos 6 milhões de agentes que tem especificamente deficiência pessoal. E grande parte dos deficientes pessoais sofrem com glaucoma, reticulastia, atrofia nervosa pigmentar, tachucosmosa, colatogênita e, de acordo com o documento em 2019... Então, traduzindo, o atletismo, o esporte básico para o nosso trabalho, também uma modalidade de límite, pode ser praticado por qualquer tipo de indivíduo, inclusive no áudio dos deficientes visuais. Ok, mas quais são as dificuldades que os deficientes visuais enfrentam na hora de praticar o atletismo? Boa pergunta! É porque o dualmente sai-se em dois meios, o do guia e dos sistemas sonoros, mas eles são muito caros. Gente, de acordo com a minha pesquisa, o atletismo para os deficientes visuais tem as seguintes provas, corrida de revezamento, corrida de meio fundo, corrida de fundo, velocidade, também tem as provas de rua e maratonas. Hum, que legal! Eu também descobri uma curiosidade, é que o golpão masculino nunca perdeu uma copa. Sim, mas o que você poderia fazer para me ajudar? Blind Cooper! Eis a solução! Eis a solução! A equipe X criou um sistema que se chama Blind Cooperative. O sistema possibilita que o atleta, durante sua prática da atividade física, corrida ou caminhada, verifique se está no trajeto correto. Além disso, monitora seu desenvolvimento físico em tempo real. E para a proteção do nosso sistema, eu coloquei essas dívidas negras caixinhas de varrelas. Nessa região, a gente tem os motores de vibração e aqui, acoplados, o sensor de cor. Dentro dessas caixinhas, nós também temos uma protoboard e um Arduino LAMP. Vários diálogos! E aqui, para alimentar a placa, uma bateria. Uma bateria! É! Nosso sistema detecta a cor da pista e, caso a coloração não seja vermelha, ele irá vibrar. Indicando, assim, a deficiência visual que ele deve retornar. E, então, pode continuar o seu curso. Agora, em nome da ciência, por favor, deixe o celular. Agredidinha! Agredidinha! Glaus! Ah, jakodão! Liagar! É! Ach, já continueizoéré. Assalamual. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri